Últimos dias para quem precisa regularizar a situação com a justiça eleitoral. Como este ano teremos eleição, o prazo para cadastramento biométrico, fazer o documento pela primeira vez ou transferir de cidade em Serra nessa quarta-feira. Hoje pela manhã, a procura foi grande. Kleber pensou duas vezes antes de encarar a fila, mas não teve jeito. Estava decidindo dentro do carro se descia, se enfrentava a fila, mas não tem jeito, né? Temos que enfrentar para a gente cumprir o nosso dever, né? A gente é de outra cidade, então a gente vai ter que transferir esse título para poder participar da votação. O Kleber entrou na fila para transferir o título. Também tem gente procurando o cartório eleitoral para fazer o primeiro título, para alterar o local de votação, para informar necessidades especiais para acessar a sessão eleitoral, no caso de pessoas com deficiência e, é claro, ainda para fazer o cadastro biométrico. No dia que eu vim antes, assim, e não tive a coragem de enfrentar a fila, voltei para casa. Aí acabou perdendo o prazo da primeira vez. Aí perdi. Aí que vim de novo. Mas agora estou vendo que o título está na mão. Está feito já, aqui, ó. Posso votar. Nós temos a obrigação de fazer aquilo que é certo, então nós fizemos a nossa parte hoje. Mesmo tarde, nós fizemos, né? E mais uma vez a gente lembra que como esse ano é ano de eleição, o prazo máximo para realizar todos esses serviços é dia 4 de maio e sem prorrogação, viu? E o agendamento, o atendimento ainda pode ser feito pela internet, mas só ainda para esta terça-feira. O pessoal que quer fazer o primeiro título, ou seja, o alistamento eleitoral, as transferências eleitorais também é possível. E as pessoas que não compareceram até o dia 22 de março, que era a revisão de eleitorado de Joinville, também podem vir regularizar. Lembrando que para ficar em dia com a justiça eleitoral em Joinville, é só comparecer na rua Otobem nº 71. Tendo em mãos documento com foto, comprovante de residência e CPF, se tiver. E claro, levando uma boa dose de paciência para encarar a fila aí. O agendamento para hoje à tarde e amanhã pode ser feito no site tre-sc.jus.br